vai para criticar, aquilo dá resposta a todas as cabeças. Se queres ir só ver copos, é perfeito. Se queres ir só ouvir com... Como é que é, maltinha? O microfone está ligado, Jorge? Está tudo a funcionar? Está, está, está cá. Vamos embora. Então, nós hoje temos aqui um episódio muito especial connosco, porque temos também um homem muito especial, um homem que acredita que mais vale um dia leão que a vida toda hiena. E tem feitos que o tornam uma espécie de uma lenda viva, não só nos negócios, mas também ao rasgão do menisco em plena queima das fitas. Hoje estamos aqui para descobrir quem é que é afinal este senhor, o doutor Nuno Marques. Como é que é, doutor? Bem disposto? Sempre bem disposto. É? Mas permita-me começar desde já a poder fazer uma correção. Força, claro que sim. Pode-me chamar só Nuno Marques ou Engenheiro Nuno Marques. Nunca, doutor. Nunca, doutor. Esta questão do doutor, que como é o ver, eu percebo que haja pessoas que não o saibam, é uma brincadeira minha, consigo, eu gosto de o chamar por doutor, porque acho que tem um aspecto disso, o aspecto de um doutor. Gosto, dá-me esse feeling. Nós começamos sempre o nosso MonserQS para as pessoas que estão lá em casa e que não o conhecem a um nível profundo, com certeza que muita gente que está a ver o conhece dessa maneira, por fazer uma série de perguntas em que o doutor Nuno vai ter que responder o mais rapidamente possível a todas estas questões, que é para as pessoas o ficarem a conhecer de uma maneira mais superficial, para depois então passarmos às perguntas pelas quais as pessoas vieram aqui realmente saber. No meu lado esquerdo, que me passou, mas que eu não queria que tivesse passado, está Jorge Lemos, o único, o inagualável, o meu sócio, e portanto, já sabe, o mais rapidamente possível que conseguir, vai-me responder estas perguntas. Muito bem. Não pode viver sem dois objetos, quais são? Dois objetos? Sem uma caneta e sem um caderno. Sem uma caneta e sem um caderno. Prefere café ou chá? Café. Café. Jorge, queres fazer uma pergunta? Quer ter. O que é que faz num sábado à noite? Sábado à noite é destinado a estar com a família, a jantar e a beber uns copos. E prefere jantar em casa ou jantar fora? Depende da estação de verão ou inverno. De verão fora e no inverno em casa. E então branco ou tinto? Também depende da metrúlgia. De verão, branco e cerveja, de inverno tinto. E prefere um doce ou salgado? Um doce. E piso é com ananás ou sem ananás? Sempre sem ananás. Sempre sem ananás. Essa pergunta até... Acho que é uma pergunta que nós estamos a tentar resolver. Essa pergunta é uma pergunta quase ofensiva. É só para decifrar quem que é as boas pessoas. Ok. Quem são gatos? Gatos. Nascer ou pôr do sol? Pôr do sol. Sair à noite ou ficar em casa a relaxar? Ah, sair à noite. Massa ou arroz? Agora massa. Praia ou campo? Praia. És mais emocional ou racional? É 99% emocional. 99%. 99%? Sim. A pessoa que mais se inspira? No meu pai. Acredito em aliens? Acredito. O que é que iria ser quando era pequeno? Engenheiro civil. Isso realizou-se. Já lá há mais, mas isso realizou-se. Ok. Qual é a comida favorita? É pá, isso é uma pergunta muito complicada. Não há só uma, são três. Porquê? Um cabrito. Feito pela minha mãezinha. Ok. Um cozido à portuguesa. E uma tibornada de bacalhau. Ufa, boa. Alguma tatuagem? Ainda não. Por acaso já houve vários momentos em que elas tiveram para ser feitas, mas... Houve qualquer coisa que fez com que elas não acontecessem. Eu até sei de algumas que acabaram por acontecer, mas que não... Já vamos falar sobre isso. Essas foram temporárias. Entre dois poderes que podias... Um pode escolher um. A superforça ou voar? Voar. E viajar para o passado ou para o futuro? Se tivesses uma máquina de tempo. Para o passado não. Para o futuro também não é nada que me desafia muito. Gosto mais de viver o presente. Boa. Boa resposta. E és tu? Desculpa. Sushi ou pizza? É igual. Como é que é? Sushi ou pizza? Sushi. Sushi. O que é que deixe irritar? A estupidez das pessoas. Boa. O copo é meio cheio ou meio vazio? O meu é sempre meio cheio. E prefere cozinhar ou fazer takeaway? Eu faço duas comidas, muito bem. No entanto, prefiro takeaway. Ok. Mas quais são as que fazes muito bem? Faço grelhados de todo tipo de espécie e faço uma comida que é uns bifinhos de cebolada. Uf. Que é qualquer coisa. Já foste convidado a uma vez. Não, não, não. Mas fica à espera do convite. Sim. Estava só aqui a ver se era uma coisa minha. O sono, não é mau ou perdedor? Não. Animais de estimação? Tenho um gato. Ok. Três palavras que tu... Damião Froz. Damião é o nome do gato. Damião Froz, o sexto. Damião Froz. Donde é que vem o Damião? Damião Froz, o Damião porque era o nome que gostávamos. Froz, porque ele tinha toda a cara de Froz. E sexto porque é o sexto lá de casa. Ok. Quatro seres humanos, uma tartaruga, que é a Pocoyo, que é a quinta, que é a quinta e o Damião Froz, que é o sexto. Pocoyo é o melhor que é. Eu pensei que já era o sexto. Não, não. Donde é que vem Pocoyo? Pocoyo é só um bocão. Pocoyo é de um desenho animado. Pois, porque o nome não é nada estranho. Daqueles bonecos da... Não sei o nome, mas a Pocoyo era lá uma tartaruga e foi uma tartaruga que tem 17 anos e foi-me dada pela minha cunhada. A mim e a minha... Sim, isso já não é uma tartaruga, isso é um cagado. Não, ela é pequenina, ela nunca cresceu muito mais do que isto. Uau, que não é? Ela é de 17 anos, sempre. De 17 anos. Olha, Nuno, três palavras que te definem. Ora bem, eu sou uma pessoa persistente. Sou uma pessoa esforçada e sou uma pessoa que acredita, que acredita nas pessoas. Ok? E qual é o teu maior medo? O meu maior medo... Não ter tempo. Não ter tempo de ir? Não ter tempo de viver. Ok. Onde é que te vês daqui a 5 anos? Olha, daqui a 5 anos, portanto, 2020 e... É fazer a conta. Não, 5, não, 28, 27. 2027, 5 anos. Estamos em 2022. Bem, eu daqui a 5 anos imagino-me... 28. Ter basicamente o que faço hoje. Vejo-me também a fazer algo mais, nomeadamente um objetivo que tenho já há alguns anos, que é retomar aqui um bichinho antigo que tenho, que é a construção, e vejo-me a começar a fazer alguma dessas coisas. E com o tempo que vou ter a viajar. Olha, eu, desculpa, temos aqui uma Liliana Ribeiro, que eu não sei se tu conheces quem é, que diz que nunca provou esses bifinhos. É, ali que tu tanto falas. Não sei o que é que se passa. Efetivamente, ela nunca teve a sorte de provar esses bifinhos, porque eu também já não faço essa iguaria há mais de 16 anos. É, é. Também é bom saber que podemos contar com pessoas como a Liliana para impedir aqui que a verdade não saia como tem que ser totalmente. No entanto, já que ela está a falar nisso, ela sonha, não provou dessa iguaria, ou pípara, porque ela recusa-se a comer isso. Ok, Liliana, fica do teu lado. Mas eu queria aqui, conforme está a Liliana, também está o resto da malta a ver-nos no Facebook e no YouTube, se tiverem comentários, perguntas ou interjeições que queiram deixar durante este directo, estejam à vontade, que eu vou lê-las com muito carinho e respeito. Não sei se é boa ideia. Mas pronto, agora já está o desafio lançado. Quem quiser, esteja à vontade para comunicar connosco e vamos comunicando todos. Olha, quais são os teus maiores orgulhos? Olha, o meu maior orgulho é nunca deixar que as coisas menos boas que nos acontecem na vida condicionem aquilo que nós queremos para nós próprios. Nunca deixar... Como é que é? Também não percebi. Nunca deixar que as coisas menos boas que nos acontecem na vida condicionem aquilo que nós queremos para nós próprios. E consegues dar-nos um exemplo de que isto alguma vez... Há vários. Quer dizer, na vida, a vida tem altos e baixos, não é? Claro. Já tive muitos altos, mas também já tive um ou dois momentos mais baixos e acho que nós conseguirmos descer e lutar e conseguir subir, acho que isso é uma grande vitória. É mais difícil descer ou é mais difícil subir? É mais difícil subir. Para descer basta um clique de dedos, às vezes. Subir e manter lá em cima, que é muito difícil. Eu ainda hoje conversava, já não me lembro bem da situação, mas conversava com alguém e estávamos a falar sobre como há malta que perde as fortunas e recupera as fortunas e estávamos a falar... Esse assunto veio à mesa, já não sei porquê. E eu estava a dizer que a malta que já conseguiu subir uma vez, consegue subir sempre e perde esse medo porque tem confiança neles próprios para perceberem que, em termos profissionais, claro, e em termos monetários, é possível fazer essa subida e então que é um medo que eles acabam por largar porque estão habituados a esse risco, perdem essa aversão ao risco. A questão do risco, obviamente, está sempre interligada com aquilo que nós fazemos ou aquilo que procuramos, não é? E a verdade é que quanto mais empenho tu fazes naquilo que tu queres fazer e quanto mais te dedicas e quanto mais acreditas, pelo menos eu penso assim, mais a gente empenha e maior é a probabilidade, possivelmente, das coisas não correrem bem. Portanto... Ou seja, achas que as tuas atitudes conseguem contagiar os outros? Tu ao teres esse medo? Acredito que sim. Mas isto é sempre um risco porque, repara, nós podemos pensar, eu penso isto, quer dizer, eu quero chegar do ponto A ao ponto B e eu para chegar ao ponto B sei o que é que tenho que fazer e eu sei qual é a trajetória e pelo menos projeta-se essa caminhada. Mas isto, muitas vezes, por caminho surgem contratempos, surgem coisas que nós não estamos à espera, invariáveis que nós não contávamos e eu acho que o grande segredo de conseguir chegar ao ponto B é nós continuarmos e sermos persistentes e que mesmo que as coisas não corram tão bem, acho que temos que continuar a estar focados e continuar a fazer aquilo que nós sabemos que tem que ser feito, por mais que nos custe para chegar lá. Eu costumo dizer, principalmente às pessoas que gosto muito, que a parte mais difícil de construir uma empresa, por mais pequena ou maior que seja, porque a nossa, por exemplo, é muito mais pequenina do que a White, por exemplo, mas a parte mais difícil de eu fazer é ter que pôr o trabalho todo por trás sem teres garantia de que as coisas vão funcionar. Foi uma coisa que nós passámos, já falámos várias vezes neste podcast sobre isso, eu e o Jorge nós durante meses e meses a fios ao início da empresa, no primeiro ano da empresa, estávamos literalmente a fazer uma aposta cega e a trabalhar todos os dias, 12 horas por dia para tentarmos fazer alguma coisa e ambos sabíamos que não havia qualquer garantia que isso pudesse surgir, ou seja, eu não acredito, eu confirmo essa teoria que realmente é preciso estar disposto a sacrificar muito e a não parar independentemente. Olha, eu dou-te um exemplo, falaste agora na White, por exemplo, a White é um exemplo disso. Apesar de eu não ter estado presente logo nos primeiros anos em que a White foi criada, porque tinha outra atividade, mas os meus sócios, o Nuno Quitério e a Liliana Ribeiro, tiveram durante cerca de dois anos em que não tiveram qualquer tipo de rendimento, porque não dava, porque também começámos numa altura de crise e muito complicada no mercado imobiliário, mas realmente sempre acreditámos e eles foram excepcionais porque realmente conseguiram transportar todo aquele barco que nós queríamos levar para a frente e nos dois primeiros anos, zero, não havia forma de terem rendimento, mas nunca desistimos, houve muitas contrariedades e sempre em frente, o caminho é para ali, a gente quer chegar ali, enfim, ainda hoje é aquilo que nos orienta. E contas-nos um bocadinho dessa história, ou seja, o que é que tu fazias antes de teres a White e outros projetos que possas vir a ter, como é que começou o Nuno Marques, como é que passaste para empreendedor, como é que começa essa história? O que é que era esse negócio que tinhas antes, não é? Bem, esta parte do empreendedorismo, daquilo que a gente pode fazer, tenho que voltar um bocado mais atrás porque isso é que me condiciona muito para a frente daquilo que eu fiz. Eu posso dizer que comecei, de alguma forma, a fazer alguma coisa na vida, ou alguma atividade ligada mais à parte imobiliária ou à parte da agricultura, muito cedo, portanto, com cerca de 14 anos. 14? 14. E então a primeira atividade que eu tive nas atividades imobiliárias foi dar servidão a pedreiros. E essa sim foi a minha primeira... É a melhor experiência. Essa sim foi a minha primeira grande... Isso é dita a experiência mão na massa, não é? É uma experiência, para mim foi grande parte daquilo que me ajudou a construir, aquilo que eu sou, foi realmente esse começar muito cedo a sentir aquilo que é a vida, que é a responsabilidade, que é o trabalho, aquilo que as coisas custam. E realmente comecei muito cedo a... Com o meu pai, a trabalhar para as obras, ele era e é empresário da construção civil, e então eu ia sempre que podia, ia para as obras. E lembro perfeitamente do meu primeiro dia de trabalho a dar servidão a pedreiros, e fiz durante, sensivelmente, 6 anos, ia todas as férias de verão, da Páscoa, de Natal, ia sempre trabalhar, porque era uma maneira que eu tinha de ganhar uns dinheiros. E essa experiência aos 14 anos do primeiro dia que ainda te lembras hoje, como é que foi essa... o que é que sentiste nesse primeiro dia? Ou seja, foi porque tu querias fazer isso ou foi... Não, é uma questão de educacional, o meu pai e a minha mãe acharam por bem que devia começar numa férias a ir trabalhar, e eu achei que sim, acho que era... Achei que sim. E lembro-me que o primeiro ordenado que ganhei, comprei uma televisão para o meu quarto. Foda-se, eu também, pá. Eu disse uma maneira, mas isto foi... O meu pai também tinha um negócio, não estava ligado à construção, nem à engenharia civil, era feirante, de fato feito, e eu ia também trabalhar com ele, pá, e desde os 14, para todos os verões e Páscoas, que era para ter o meu dinheiro, e a primeira coisa que eu comprei foi uma televisão para o meu quarto, porque eu disse-lhe que queria uma televisão para o meu quarto, para poder estar a ver televisão no meu quarto, e ele disse assim, está bem, mas o meu dinheiro é meu, tu tens que ganhar o teu, se quiseres eu dou outro trabalho, e isso é interessante. Tu trabalhaste lá uma vez para o teu pai? Não como o meu pai, não estava longe. Não fazia o que faz agora, ok. Sim, exato. Mas trabalhei desde os 13, mas ia apenhar fruta e coisas assim, e também fiz, dei serventia pedreza. E fazia as costas de São Civil, serventia pedreza? Ah, serventia pedreza, cartão de maça, tijolos, porque quem não sabe, não é? A senhora lareira, a senhora lareira, para a malta fazer o almoço, às 4 da tarde ir buscar um garrafão de cervejão, para dar os mais dedos. Era o aguadeiro. Momentos. Olha, aguadeiro, por acaso é um termo engraçado, que é o termo que a minha filha me chama quando estamos à mesa, é o aguadeiro. Uau. Olha, e achas, há partes dessas lições que tu transmites também aos teus filhos, ou achas que é outra altura? Olha, é uma excelente pergunta. Eu tento, eu tento, mas os tempos são diferentes. Eu tenho muito orgulho na educação que tive dos meus pais, acho que foi a grande, a grande dádida que eles me deram foi a educação que realmente me transmitiram, e isso para mim é tudo. E eu tento de alguma maneira transmitir aos meus filhos, só que realmente os tempos são outros. Não se consegue, hoje não posso pensar que o meu filho já não vai para as obras, mas por mais que eu queira, pode ser que aconteça, e vai acontecer certamente, só que o contexto, o tempo é outro. Mas a questão é esta, achas que fazia mal? Não, eu acho que fazia muito bem, e ele também não diz que não vai, mas o contexto é diferente, as coisas vivem num mundo diferente, em que as situações são muito diferentes. Até a questão de, porque antes, e eu era servente pedra, mas não havia seguros, não havia fiscalização, não era diferente. Claro, existia muitos autistas. Agora não dá. Não, mas é todas estas restrições, pelo qual não é possível, mas ele é um rapaz muito aplicado, e vai absorvendo os conceitos que eu lhe tento transmitir, e é muito bom rapaz. E quais são os conselhos que tu achas que é top para ele e para outros da mesma idade? Eu acho que hoje é tudo muito fácil, hoje os miúdos têm tudo, têm tudo à mão, hoje é tudo, a informação chega-lhes muito rápido, hoje querem qualquer coisa, aquilo aparece, e eu acho que conseguirmos transmitir às novas gerações que, para terem alguma coisa, têm que lutar por elas, acho que é fundamental, porque senão estamos a criar somente pessoas que recebem tudo sem esforço nenhum, e eu acho que essa é uma coisa que eu faço, muita questão de transmitir aos meus filhos, que é, pá, ok, nós podemos ter tudo o que queremos da vida, pá, temos é que lutar por elas e temos é que trabalhar. Mas deve ser sempre complicado, até porque, e eu não faço ideia porque ainda não sou pai, mas deve ser sempre complicado tu teres esse dever de dar essa lição que é um bocadinho dura e ao mesmo tempo teres o, pá, um puto que é a coisa que tu mais amas na vida e que tu só queres bem e que queres proteger e que queres dar conforto e bem-estar, não é? Nem sempre às pessoas que nós mais amamos temos que ser os mais dóceis, não é? Porque acho que se amamos temos que, se gostamos, temos que realmente fazer as coisas que têm que ser feitas e essa é que é a grande dificuldade, é que nós queremos muita coisa e queremos todos lá chegar, mas depois não estamos disponíveis a fazer aquilo que tem que ser feito e essa é que é a grande luta, eu quero muita coisa que, é pá, mas como é que vou fazer? Tenho que o fazer e essa é que é a grande luta, enfim. Mas também já havia o velho ditado, não é? Que amigo que é amigo ofende com a verdade, não é elogia, que é mentira, não é? Exato, é isso mesmo. Ok, mas sim, estavas a contar, trabalhavas com o teu pai, servente de pedreiro e depois? Não, depois acumulava ali uma outra atividade na área da agricultura que era ordenhar vacas e ovelhas e tirar o esterco às vacas e às ovelhas com o meu... Enfim, tenho aqui uma história de ligação à parte mais desta área animal. Uma boa, da parte da minha mãe, uma boa Daniela era o tradicional matador de cabras e de ovelhas e então, de alguma maneira, tinha ali uma ligação e depois tinha lá um vizinho, um amigo meu, que é o Rei do Gado, que... Parece uma música de funk brasileira má, é o Rei do Gado. Que era o Rei do Gado e que realmente desde muito novo, tenho a mesma idade que eu, mas desde muito novo, a paixão deles era os animais e começou a criar animais e produzia, e há ali uma proximidade... Até porque para as pessoas que não sabem, tu és do centro do mundo, certo? Se nos quiseres explicar onde é que é o centro do mundo... É o centro do mundo, eu não sei o que é o centro do mundo. E ele vai te explicar já. Como é que é possível, tu não sabes onde é que é o centro do mundo? O centro do mundo é irreduído, pá. Reduído, com o centro de Miranda do Corvo, que é uma terra... É o centro do mundo, é espetacular. É que é um bocadinho mais açude com o Embraer, não é? É um bocadinho mais açude. Olha, temos aqui uma data de malta a deixar comentários. O Pedro Marques diz fazer o que tem de ser feito. O Paulo Gomes diz grande. O Pedro Marques diz grande Nuno. A Ana Maria Marques diz grande Nuno Marques. E o Bruno Ferrer pergunta porquê que o engenheiro não bebe. Olha-me a boa questão. O Bruno, olha-lhe que o engenheiro tem o copinho à frente. Vou aproveitar essa dica e vou ver. Ainda dizem que somos nós que somos os maus ossos e é coisa que eu não quero. Então, servente pedreiro, ordenhar vacas e cabras e ovelhas. E apanhar palha. Mas isso era para queijo e para leite? Aquilo era para ganhar dinheiro. Mas o fim tinha... Não, era várias coisas. Era criação de gado para levar para os matadores. Era comprar cabras para as festas lá das aldeias. Era ir comprar cabritos já à Serra de Penela para poder revender no dia a seguir a quem os comprasse. E esse meu amigo, o Rei do Gado, foi realmente uma pessoa com a qual eu partilhei aí muitas histórias. Porque ele realmente, para a idade, era um gajo muito desenvolvido em termos... Era mais envolvido em termos intelectuais, por assim dizer. E tinha uma vertente de negócio que era verdadeiramente diferente. E eu ia muitas vezes com ele e então tínhamos este gosto por ir numa casal, uma motoreta que ele tinha uma casal, e íamos para as Serras de Penela negociar a compra de cabritos. Epá, e foi... Eu às vezes digo que ia lá na minha malta na remédia. E isso foi uma escola? Foi, em parte foi. Eu ia dizer que são os skills todos que tu precisas. Aprendes a parte de trabalho árduo e também um bocadinho da parte civil, da engenharia civil e etc, com o trabalho com o teu pai. E depois aprendes a parte da negociação a vender cabras em Penela e está aqui uma data de... Não, não, ali era mais o comprar, porque ali havia muita dificuldade em comprar cabritos. Quer dizer, e havia ali muita dificuldade e então tínhamos que ir ao domingo de manhã e andar lá de volta das senhoras mais idade que queriam vender os cabritos e fazer aquele jogo todo antes de irem para a missa. Tínhamos, íamos perguntar quanto é que elas queriam vender, depois da missa lá passámos outra vez. Epá, e realmente dá um... Eu digo lá muitas vezes na Remax que o grande poder de negociação é aprender a comprar cabritos. E eles sabem por onde é que vêm? É até de explicar alguns com mais detalhe, mas... O criar a necessidade é uma coisa fundamental. Mas agora estou a perceber de onde é que vem o... De início as três palavras que definia. Era ser persistente. E ser persistente é daí, não é? Antes de ir à missa estava... Havia toda uma estratégia... Havia uma estratégia montada para a gente no final da missa conseguirmos comprar os cabritos. Mas essa persistência é muito interessante. É muito necessária na venda, não é? E como é que fomos das vacas para o imobiliário, para o primeiro negócio, ou para o que é que estudaste? Bem, eu entretanto sempre quis ser engenheiro civil, também por influência daquilo que o meu pai fazia. E há alguém na família que também quer ser, não é? Ouvi dizer. Isso é mesmo. Um zuzum. Que também havia alguém que... Há aqui só alguém a Mafalda Pratas. Temos que fazer um kick-off a vender cabritos. É uma boa ideia. E a minha filha Carlota diz que quer ser construtora como avô e engenheira como pai. Portanto, está... Ok. O futuro da maitava é insegurado. Em parte. Não penso muito nisso, mas... Mas ela realmente tem essas palavras. Muitas vezes. E acompanha-me já hoje. Enfim, há umas coisas que faço. Na área da realitação urbana, essencialmente. Por exemplo, em Nápoles. Por exemplo, em Nápoles. Espera, o que é que se eu sou em Nápoles? Que eu não sei o que é que... O Nuno vai-te já contar. O Nuno vai explicar, ok. Mas ela acompanha-me. Até mais como o filho Guilherme. Enfim, também acompanha-me. Mas ela é mais entusiasta nisso. E vai todos os sábados comigo para as obras. E adora aquilo. Adora aquilo. Aliás, tenho uma filmagem dela. Era na última agência que abrimos em Anadia. Em Cacete de Altura. Eu, num sábado de manhã, não havia pedreiros. E era preciso chumbar lá uma caixa para uma tomada. E ela, quando fomos comprar uma colher de pedreiro, uma talocha, fizeram dar um bocado de argamassa. E ela está lá a exercitar a arte de pedreirar. Mas ela sabe mesmo, então? É que a gente tem. É para entender. Brincade. A Fazenda de Análpolis é um projeto, quer dizer, que tenho ali. E que realmente ela, grande parte das obras que lá fiz, foi ela que... Foi também ela que... Aliás, tive outras contribuições de outras pessoas. Mas sempre que é preciso de alguma obra, ela está lá a ajudar. E iniciámos aqui, desde que começámos com aquilo, com um projeto de agricultura, em que no ano passado já produzimos ali, com o Guilherme e com a Liliana, no ano passado já produzimos ali alguns tomates, alguns pupinhos... Como é que tu encontras esse equilíbrio entre, porque claramente, e das pessoas com quem eu falei, para saberes tuas e para podermos ter esta conversa mais animada, há aí um bom equilíbrio, pelo menos à primeira vista, de vida profissional e vida familiar. Ou seja, te conseguiste ter esse equilíbrio. E também sei que és um gajo muito social e as pessoas que te conhecem também te têm como uma pessoa bastante social. Como é que é difícil fazer esta gestão entre o trabalho todo que tens e a família e os amigos? Ou é uma coisa que vem naturalmente? Não, eu não faço muito esforço. Eu tenho regras que vêm de há muito tempo, até da altura da faculdade. Tenho regras muito claras. O trabalho é para ter um tempo para trabalhar e há um tempo para o resto. Isto não acaba o curioso de não trabalhar até às nove da noite, ou dez. Esqueçam isso. Não é para mim. Agora, se vamos começar a trabalhar às nove, vamos trabalhar das nove até à uma da tarde, como deve ser, depois vamos almoçar e depois trabalhamos das duas até às cinco e meia, ou até às seis e meia, até às sete. E depois acabou. Depois é família e o resto há de ficar para se tratar à manhã. E consegues fazer esse clique para desligar? Consegui, consigo. Já tive mais dificuldade em fazer isso. No início tinha muita dificuldade. Mas tenho a sorte de ter uma adorada esposa que me ajudou muito a conseguir esse equilíbrio. Que é necessário. Essa é uma das coisas que eu tenho alguma dificuldade em fazer. É conseguir... É o processo de aprendizagem. Claro. Repara, se tu não estiveres bem contigo próprio, se não tiveres momentos de lazer, se não tiveres momentos em que estejas com a tua família, se não tiveres momentos em que estejas com os teus amigos, se não tiveres os momentos em que vais ver uns filmes com a malta com quem gostas de estar, depois também acabas por não estar bem naquilo que tens de fazer que é o teu trabalho. E aí... Mas também se não trabalhares e se não gostares daquilo que fazes, também dificilmente consegues fazer as coisas que tens de fazer no teu trabalho. A primeira coisa é que tu gostas daquilo que fazes. Eu tenho a sorte de fazer aquilo que realmente gosto. Eu gosto muito daquilo que faço. Acho que as pessoas terem a sorte e terem o privilégio de acordar de manhã e acordarem com o sentido que vão fazer uma coisa que gostam felizes, é meio caminho andado para depois ter o equilíbrio do resto das coisas. Mas aí eu concordo. Agora, o problema é conseguir desligar. Desligar é sair do sítio onde estás e vais para casa. Mas mesmo assim o telefone continua a tocar, continua a ter mensagens. Metes dentro de uma gaveta... Olha, por exemplo, eu entrei em casa ao telefone, a Lilian Sofia não me deixa. Portanto, é logo por aí. Portanto, está a coisa resolvida. E os meus filhos também não permitem. Há uma caixinha para deixar o terramóvel. É pá, deixo lá numa mesa. Às vezes prebarico, né? Pelo telefone e tal, mas depois rapidamente regresso à base. Ok, mas ainda não nos contaste como é que te tornaste empreendedor. Não, eu depois comecei a tirar... Entrei na faculdade e tirei o curso de Engenharia Civil. E na altura fui trabalhar para a empresa que o meu pai tinha, de construção civil. E tive lá um par de anos. Pronto, e logo ali desde o início, enfim... Senti que queria fazer outras coisas. Queria fazer mais de coisas diferentes. Apesar de que aprendi muito naquilo que fiz com o meu pai e com o sócio dele. Mas comecei a ter outras atividades. Comecei a crer uma empresa de compra e venda de imóveis. Comecei a fazer mais uma série de outras atividades que eu gostava. Todas mais ou menos relacionadas com isto. Que é com as pessoas. Com este envolvente mais comercial e imobiliário. E isso aí eu gosto muito. Depois trabalhei ali mais uma série de anos onde estive. E depois, a certa altura, como lidava muito com o mercado imobiliário, pareceu-me na altura que havia realmente aqui um déficit muito grande de qualidade no mercado imobiliário. E então, por força também da Liliana, na altura não estava a trabalhar, estava desempregada. Por força do Nuno Quitério, que na altura também estava numa situação de esperar um novo projeto, eu lancei-lhes o repto a dizer, meus caros, olhem lá, então e agora? E um dia com o Nuno Quitério, eu disse assim, vamos abrir uma imobiliária. E ele, vamos lá. Prontos, e então de maneira que... Enfim, depois daqui por meio há outras histórias, mas basicamente foi isto. Ainda estive ali há algum tempo em que não estive dedicado a 100% à Remax, mas depois, num famoso dia 15 de janeiro de 2014... Só bem se tínhamos marcado o podcast dia 15 de janeiro, carasco. Num famoso 15 de janeiro, eu fui com o Nuno Quitério, uma vez que fui a uma reunião do Master da Remax Portugal, em que era preciso entregar lá uma série de objetivos, e eu, nesse dia, coloquei lá um objetivo que queria fazer no próximo ano, e foi entregar aquele objetivo, e o meu sócio, fizemos uma viagem de tomar até Coimbra, em que ele praticamente não falou. E eu saí do carro e disse-lhe, amanhã, a partir das 9 horas, eu estou a 100% na Remax. E assim foi, a partir daí até hoje, lá estou. E nesse primeiro ano, ultrapassámos logo em 20% daquele objetivo que tínhamos colocado, que já era alto. Para a altura era completamente fora da caixa. Pois, ainda por cima, se estavas há dois anos, aquilo estava meio parado, se não tínhamos... Não, aquilo não estava parado, aquilo estava a andar, e muito bem, eles fizeram um trabalho extraordinário, mas realmente o meu compromisso com ele era este, o meu compromisso quando abrimos foi e disse-lhe, olha, Nuno Quitério, eu não vou poder ir para lá agora, portanto, tens que aguentar o barco com a Liliana durante um tempo, e eles vinham de uma área que não tinha nada a ver com o ramo imobiliário, pá, eu ia lá dando as minhas opiniões e tentando ajudar, mas eles fizeram um trabalho brilhante, porque conseguiram criar as bases daquilo que é a Remax White, e foram eles que a construíram, e sofreram muito nessa altura, uma altura de crise, não havia casas para vender. Foi em 2010, quanto é que vocês... 2010. 2010, o problema era esse, era não haver casas? É, não havia casas, os bancos não tinham dinheiro para emprestar. E vens também do reventado da bolha de 2008, não é? É, vinha, vinhamos ali todos naquela frente. E logo aí, começámos por começar também a fazer coisas diferentes, coisas que as outras pessoas não faziam, começámos a fazer leilões imobiliários de casas, começámos a fazer parcerias com bancos... Como é que isso funciona? É, pô, os leilões imobiliários é uma coisa... Ainda se faz hoje? Hoje não, hoje o expediente é diferente, portanto o método, os bancos utilizam... Porque há muita procura e isso... Não, agora também, agora é porque não há estoque, né? Os bancos não têm estoque, mas na altura os bancos estavam carregados de estoque, então era necessário, os bancos não estavam preparados para vender imóveis. E essa foi a primeira coisa que fizemos verdadeiramente diferenciadora no mercado imobiliário, em Coimbra e em termos nacionais, porque fomos pioneiros nisso, que foi, junto dos bancos, essencialmente uma ou duas instituições bancárias, foi agarrarmos a oportunidade que havia, que era eles tinham muitos imóveis e não sabiam como é que os haviam vender, porque não estavam preparados para isso. Então nós pedimos, uma vez uma reunião a Lisboa com o Quitério, e lançaram um desafio, e nós aceitávamos e começávamos a fazer leilões de imóveis. Portanto, o banco chegava a pé de nós e disse, olha, tens aqui 14 imóveis, 20 imóveis para vender. Eu quero X por eles? Não, os valores estavam definidos, mas eram imóveis que não era fela em minhão, aquilo era do mais osso que podia haver, era tudo... Isso vem também provavelmente por causa da crise, mais uma vez, imobiliária, porque tu tinhas em imobiliário, casas que estavam sem entregues, porque... Na altura era. Tinha sido penhorado. Penhorado pelo banco, não tinham para pagar. Na altura era. Ficavam para o banco. Ou seja, era crédito mal parado. Na altura era crédito mal parado, que os bancos receberam ali alavanches de imóveis, e então nós fazíamos isso, eram carteiras de 20 imóveis que nos davam, e nós andámos ali uma semana a preparar aquilo, na altura com uma equipa muito pequena, éramos 6 ou 7 pessoas talvez. Quanto é que são agora? Nós agora somos 120. Ui! Mas tudo... Quando eu entrei mais a sério, portanto, nesse dia 15, éramos 7. Ui! Contando comigo e com o Quitério e com a Liliana, portanto, consultores eram 4. Também já lá vão 13 anos, não é? Se era 2010. Ou seja, e havia esses planos, imaginavas que na altura irias crescer até ter essa quantidade de gente a trabalhar contigo? Estava no plano isso. Estava no plano isso? Estava. Eu tenho um documento feito com o Quitério, em que, depois passado um ano ou dois, em que definimos claramente o que é que íamos abrir, em que lojas, em que sítios é que íamos abrir, em que anos é que íamos abrir, e a lista ainda está... Ou seja, E acabo tendo... Fizemos para que a coisa acontecesse. Ou seja, o que é hoje é uma projeção do passado. Estás a apontar? É um caminho, é definir onde estávamos, é definir onde estávamos e definir para onde é que queríamos ir, e depois estalhar ali o caminho. Muitas vezes lá está, que está o fato de risco. Fomos na altura, abrimos a terceira agência e fomos para Catanhedo, toda a gente dizia que era impossível vender casas em Catanhedo. Porque na altura, quando chegámos lá, a primeira vez que chegámos a Catanhedo, as imobiliárias locais pediram-nos comissões, queriam partilhar com nós comissões de 500 euros, quando nós cobramos comissões de 5 mil euros. E tivemos de estar ali há dois anos, ali, a dizer, não, a gente não faz isto, o nosso método de trabalho é este, nós acreditamos que o mercado tem que ir por este caminho, tem que ir pela profissionalização, tem que ir por postar um serviço como deve ser aos clientes, e eu não presto serviço aos clientes por esses montantes. Portanto, e hoje conseguimos reverter já muito desse mercado, e hoje somos líderes nessa zona, assim como noutras, e hoje, lá está a parte, enfim, interessante disto, é que hoje já muitos deles vêm ter connosco para vender os nossos imóveis, porque sabem que, ao contrário daquilo que acontecia, sabem que daqui podem levar uma partilha e que ganham muito mais com isso. Como é que tu constroes essa, porque tu tens que ter certas metodologias de formação e tens que dar ferramentas aos consultores para conseguires garantir que a tua visão é transmitida para os teus clientes, porque isso é a tua visão enquanto dono da empresa, é como nós temos, e felizmente conseguimos manter um controle muito apertado, mas não estamos à frente de 120 pessoas, somos 8, ou seja, como é que tu arranjaste metodologias para certificar-te que a tua mensagem era passada aos membros da tua equipa? Ou seja, como é que os 120 empregados que tu tens mantêm... Não são 120 empregados, eu tenho 120 pessoas que trabalham diretamente comigo, em que algumas são nossos funcionários e outras são prestadores de serviço, são empresários que prestam-nos um serviço. Mas respondendo à tua pergunta, que é... Não são empregados. Não são empregados. Empregados a gente paga um salário. Eu, a grande parte dos meus, não tenho salário fixo. Ah, ok, ok. Não estou diferente de variar. Já percebi, já percebi. E, essencialmente, tens de te rodear, se queres crescer, tens de te rodear de pessoas boas. Boas pessoas. Eu não acho que sejam, tenham que ser extraordinários profissionais, têm que ser boas pessoas, em que tu te revejas que elas são capazes de transmitir aquilo que tu verdadeiramente queres para conseguires crescer. E eu tenho esse lema, que é, eu gosto de ter ao pé de mim pessoas boas, sãs. Que a gente saiba que realmente são boas por dentro. Porque, com uma boa pessoa, nós conseguimos fazer um excelente profissional. Se tiver ali algumas apetências. Com uma pessoa profissional, dificilmente conseguimos fazer uma pessoa sã e boa. Porque, se tiver lá bicho dentro, a gente não consegue pegar. E, pá, eu concordo com isso a 300%. E às vezes até acho que é preferível teres skills. E essa bicheza tem que ser rapidamente expurgada. Tens que a mandar embora, senão ela contamina todo o resto da equipa. E eu até acho que tu até podes ser uma pessoa com hard skills, ou seja, com capacidades técnicas mais altas do que uma pessoa que tenha melhores soft skills, que seja melhor pessoa, mais boa pessoa. É preferível teres uma pessoa com menos capacidade técnica. Eu acho que isso vai alavancar mais a tua empresa do que teres alguém muito bom tecnicamente, mas que é horrível que está a ser posto de criar cusílias e invejas e merdas. Tens de ter boas pessoas. Nós temos muito cuidado nas pessoas que recrutamos, inicialmente aquelas que trabalham diretamente connosco. A Liliana faz muito bem esse trabalho. Que é realmente procurarmos pessoas boas, de coração, que estejam connosco, porque depois que estiverem ali apetências, a gente vai construindo e vamos desenvolvendo e vamos crescendo juntos. E são essas pessoas boas que nos ajudam a trazer mais pessoas boas e são essas pessoas com bom caráter que nos vão ajudar a crescer. Olha, tenho aqui alguns comentários, desculpa, mas força, pensei que tinhas acabado. Já acabei. Já acabaste. Tenho aqui, deixa-me encontrar onde é que tinha acabado. Acabámos nos cabritos, não é? Temos de fazer um kick-off a vender cabritos. Exato. Temos aqui o Pedro Marques que diz, o Nuno é um exemplo de homem amigo do amigo. Temos o António Neto da Remax Y3, não sei para quem este senhor trabalhará, que diz Nuno Marques exemplo e inspiração. Temos a Sandra Castanheira que diz, o Nuno e a família são cinco estrelas sempre prontos em ajudar, sempre bem dispostos. Temos a Liliana Ribeiro que manda um coração. Estou a falar assim da Liliana, corações e perguntas e está, deixeira-me cá que há alguma coisa entre vocês. Temos o Lucrécio Jesus a dizer grande Nuno. O Ricardo Nogueira pergunta, onde vai abrir a próxima white? O Ricardo Nogueira? O Ricardo Nogueira. O Nogueira, não posso dizer o Ricardo. Ricardo. Mas já está definido. O David... Então vai haver novidades em breve, não é? Eu acho que falei com este senhor esta semana no telefone. Diz Nuno, é cérebro forte. É cérebro forte. Essa é uma boa expressão. É cérebro forte. E o Bruno Ferrer relembra-nos a nós e bem que está com o copo vazio. Estou tão bem. que é realmente que é lamentável o convidado ter que ser profundamente lamentável. Muito bem. Obrigado Ferrer pela ajuda. Eu tenho aqui outras perguntas que agora acho que devemos atacar e há uma coisa que me está incomodar já há alguns dias que eu preciso saber o que é que é o Fucunho. Não é Fucunho. Até como é que é? Fucunhó. 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 é a arte de libertar as extremidades do nosso corpo que estão a querer ser possuídas por tecidos que estão muito próximos. Ou seja, cortar as unhas. Foi isso que eu percebi. Não. O Fucunhó é para quem realmente sofre de unhas encravadas. É uma libertação da parte da unha. Mas isso é um termo científico, é isso? É isso. É um termo inventado. Não sei se foi para mim, se foi pela minha mãe que a minha mãe é muito boa em inventar palavras. Aliás, ela é uma personagem em inventar palavras. E eu penso até que foi ela que inventou essa palavra. Fucunhó. Fucunhó. E ela faz um Fucunhó que é qualquer coisa maravilhoso. Ok? Olha, e porquê é que mais vale um dia leão que toda a vida ia, né? Explica-nos. Olha, isto tem muito a ver com aquilo que eu te contei até agora, que eu os contei. Quer dizer, mais vale um dia leão que toda a vida é, ou seja, se nós temos que viver e se temos este bem precioso que é a nossa vida, eu acredito que nós temos que viver as coisas à séria. Quer dizer, não vale a pena andarmos aqui. A hiena é um animal quer dizer, que se alimenta das carcaças dos outros. Daquilo já está a morder, não é? Só do resto dos outros. Isso. A gente alimentar-se de coisas ruins, de coisas más, de pessoas más, de dizer os maus das outras pessoas é horrível. Então, o leão é, porque significa um bocado aqui o rei da selva, não é? O gajo chega ali e é, o mundo é meu e isto é tudo meu. Portanto, mais vale um dia leão e ser à grande e ser como deve ser e fazer a coisa como deve ser que toda a vida ia andar ali de volta dos restos dos outros. É pá, eu detesto isso. Por isso é que eu gosto de viver assim um bocado a vida um bocado aqui no limite e nos extremos porque realmente é a minha forma de ver as coisas. Concordo perfeitamente. Por amor de Deus, não te leis. Isto é uma frase que é preferida por quem? É pá, isso é muito baixo da vossa palavra. Isso é uma frase da pessoa que realmente ajuda a que haja um equilíbrio em tudo isto que é a Liliana Sofia. Que é quem? Que é a minha esposa. Outra vez aquela senhora que ele está a falar pá, isto é aqui em meu mal. Por acaso, ela agora evoluiu que diz, por favor, numa leis e agora recentemente até evoluiu para uma outra frase mas eu me recuso aqui a dizer pela violência das palavras mas ela diz sempre que eu me aventuro em alguma coisa. Mas falando, porquê que surge essa frase? É pá, porque eu não sei porquê tenho uma apetência natural para me acontecerem para me acontecerem acidentes pá, sei lá, já me aconteceu tanta coisa mas já há uma apetência natural, não sei, ou estou rodeado de pessoas que realmente são mais descuidadas do que eu ou então não sei, pá, caio e alejo-me, opa, olha, tem acontecido situações um pouco complicadas. realmente os últimos tempos não têm sido fáceis. Olha, e lembras-te do teu primeiro negócio enquanto empreendedor, seja na Remax ou seja no que for? O meu primeiro negócio foi exatamente aquilo que eu te disse. Não, mas o primeiro negócio de fechares um negócio de vender uma casa ou seja o que for. Olha, eu lembro-me de um, se calhar, dos primeiros negócios que eu fiz que pela dimensão que foi, na altura, era um negócio muito grande e que eu participei de uma forma muito ativa e esse negócio marcou muito. Marcou muito para determinar o seguinte, que é a forma de não fazer o negócio. Ou seja, foi uma coisa completamente mal feita. Quem comprou estava a comprar uma coisa que não podia, que não tinha recursos para comprar e aquilo acabou em tragédia. Para ensinar que é para a gente aprender também. Ah? Ensina-nos que é para nós para a gente aprender também. O mercado imobiliário aqui há uns anos era muito fértil em que as pessoas recorressem essencialmente a financiamentos bancários para poderem comprar terrenos para depois, por sua vez, construir prédios ou moradias, seja o que fosse. Eu vendi na altura, eu vendi, não, hoje as coisas estão diferentes porque hoje tu para comprares alguma coisa tens de ter uma parte de capital próprio. Aqui há uns anos e a razão de nós termos passado se calhar muitos problemas eram os financiamentos de 100%. Não eram os financiamentos, era tu chegares e querias comprar um terreno para construir um prédio e o banco que emprestava te tinha para comprares o terreno e para comprares o carro e para comprares o prédio e esse grande negócio dava para tudo. Eu claramente já na altura tinha a ideia assim, isto não vai correr bem porque esta pessoa não vai ter, isto não vai correr bem e realmente esse negócio marcou-me pela forma em que não cometer esses erros porque acho que foi ali que eu tive um erro e eu gravei claramente essa aprendizagem. Quer dizer que foi o erro que nunca mais repetiste ao fim do caso? Não, eu não repeti, não foi eu repeti porque eu não fui eu que o fiz, eu participei no negócio porque foi eu que vendi o lote no terreno àquela pessoa mas aprendi isso que realmente há que ter os pés no chão. E se não estivesses no ramo imobiliário o que é que achas que estarias a fazer? Engenharia Civil? Se calhar não. Se calhar não. Eu realmente eu gosto muito daquilo que faço não vejo assim nada a fazer. Qual é a tua parte preferida? Vamos supor isto que tinhas que ir viajar para outro sítio e tinhas que começar outra coisa qualquer. É pá, sei lá, ia trabalhar para a agricultura talvez, ia ser agricultor é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que não era capaz de deixar de ser empreendedor agora. Não era capaz de... Teria que ser capaz se fosse obrigado e se tivesse que fazer dinheiro teria que fazê-lo de alguma maneira faria o que fosse preciso salvo seja trabalharia em qualquer sítio é o que eu quero dizer. Não, mas se fosse para outro sítio ia para a agricultura por exemplo. É uma coisa que eu gosto muito da agricultura. Que tipo de agricultura? É pá, toda a agricultura que envolva... Eu por acaso... Não tens um... Não tenho, acho que todos os produtos são válidos mas talvez produção de milho. De milho? Milho. Giro. Tenho uma relação com o milho forte porque eu... Tenho uma relação com o milho forte é bom. Tenho uma relação para já porque as barbas de milho antigamente davam uns velhos cigarros. Isso é mesmo verdade. Eu pensei que era só um... não, 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 é verdade. É verdade. Claro que sim. O meu avô fumava. Claro que sim. O meu avô fumava os cigarros. Então não havia mais nada. Era. E depois, porque eu tenho umas histórias muito engraçadas. Pensei que é só uma expressão. Eu tenho umas histórias muito engraçadas com o meu irmão mais velho que o Daniel que nós, pronto, lá na quinta dos meus pais tínhamos que regar o milho e o milho antigamente era regado a pé não era regado com aqueles pessoas que agora existem não, era por gravidade e então nós tínhamos que regar aquilo. Era uma tarefa conjunta em que um tinha que abrir os canais para a água passar e o outro tinha que andar mais dentro do milho a regar. E então eu tenho histórias muito engraçadas como o meu irmão Daniel dessa altura em que ele basicamente esquecia de cortar a água então aquilo era sempre uma tragédia de maneira que se calhar se fosse agricultor era a produção de milho. Ok, boa. Mas agora não era assim comprava um trato como deve ser daqueles combinados uma coisa que cria mais facilmente um Mass Fergunção cabinado ou um John Deere cabinado e aí sim, acho que vinha-me a fazer isso por exemplo no Brasil eu vinha-me eu vejo-me muitas vezes também me contaram que tu gostas de sítios quentes de água quentinha de... Mas eu gosto do Brasil portanto se eu não fizesse isso talvez fosse para o Brasil ser agricultor. Boa, boa. Eu sempre disse que se não fosse empreendedor gostava de ser camionista. É pá, mas rapar o empreendedor hoje é uma palavra que se utiliza muito mas hoje parte das pessoas são empreendedoras a não ser aquelas que enfim mas hoje qualquer pessoa que não tenha ali um trabalho que seja muito repetitivo e que não seja enfim monocórdico no sentido que não se faz muita coisa as pessoas o empreendedorismo hoje pode estar aplicado atenção que eu ouvi recentemente fomos almoçar ao Porto com um senhor que disse uma coisa que eu gostei muito que eu disse hoje em dia há muitos empresários e poucos empreendedores que foi uma coisa com a qual eu tenho tendência a concordar e diga-me uma coisa doutor Nuno qual é que já disse aqui várias vezes que adorava aquilo que fazia e que gostava muito aquilo que fazia qual é a sua parte preferida se tivesse que escolher uma porque é que gosta tanto de fazer aquilo que faz Ora bem eu gosto do mercado dentro daquilo que faço e do mercado imobiliário há aqui uma parte que é componente da gestão das equipas que eu gosto particularmente que é lidar com pessoas hoje gerir pessoas é um desafio enorme porque então na área em que nós trabalhamos em que eu trabalho o desafio é gigante E com 120? Sim obviamente que eu não faço a gestão dessas pessoas todas eu faço eu faço uma gestão mais direta de um grupo de pessoas que trabalham comigo mais diretamente e depois faço a gestão dos gestores de equipa que depois por sua vez acompanham essas outras pessoas todas e o meu sócio também também faz semelhante mas seja as pessoas são iguais quer dizer gerir consultores ou gerir gestores de equipa é sinceramente a mesma coisa o gerir pessoas o gerir consultores é realmente uma atividade é um desafio diário porque estamos a falar de pessoas em que o desafio é permanente porque nós eu nunca sei como é que a pessoa vem nunca sei como é que a pessoa está ao estado de espírito da pessoa eu nunca sei se bem mais bem disposta ou menos bem disposta e realmente é um desafio nós realmente conseguirmos todos os dias tirarmos o melhor da pessoa e várias pessoas me perguntam mesmo dentro de outros universos como é que é esta questão de gerir pessoas e eu defino muitas vezes que o gerir pessoas é ou neste caso a gestão destas equipas comerciais é nós conseguimos tirar o melhor de cada pessoa todos os dias é por mais simpática que a pessoa esteja hoje nós o que é que eu hoje vou fazer para esta pessoa para ajudá-la a realmente tirar o melhor que ela pode ter para ela obviamente e também para nós como empresa mas o que é que é isso e portanto e o saber lidar com a disponibilidade das pessoas e com o ego das pessoas que é um um pormenor uma palavrinha tão pequena tem só três letras e é tão tão mas tão importante que é o ego das pessoas e lidar com os egos é realmente é desafiante é muito desafiante lidar com os egos das pessoas eu acho ainda que às vezes mais do que lidar com o ego das outras pessoas que por si só é complicado depois também temos que saber lidar com o nosso porque nós também temos ego e se fores mais ou menos consciente poderás ter tê-lo mais ou menos sob controlo só que estão na mesma sempre também tens um ego eu tenho um ego Jorge tem um ego com certeza também terá um ego doutor Nuno desculpe também terá um ego e depois conseguir alinhar isso e atenção eu estou a falar de uma realidade muito mais pequena que a sua mas é igual ser 100 ou ser em 4 pessoas é a mesma coisa tem a ver com pessoas mas depois alinhar isso com os objetivos da empresa ou seja porque eu tenho uma pessoa que passou uma tragédia qualquer ou que está a passar uma fase muito má e que está completamente descaracterizada daquilo que ela é no dia a dia eu tenho que saber providenciar a essa pessoa uma vida boa porque acaba também por ser minha responsabilidade no sentido quer que ela esteja bem e feliz e a fazer aquilo com tanto amor como eu faço o meu trabalho mas ao mesmo tempo também tenho que pensar que há objetivos a ser cumprisos dentro da empresa que ela tem que ser rentável porque continua a ser um negócio por mais que eu goste é um equilíbrio é muito complicado eu acho que isso não é a equação tem várias variáveis e tens que construir a tua própria equação em função da tua realidade e daquilo onde quer chegar e há aqui uma série de variáveis que tu tens que colocar aqui na equação primeiro onde é que tu queres chegar e da forma como transmites isto às pessoas que estão contigo depois se o teu trabalho depende das outras pessoas ainda mais importante é porque tens que conseguir gerir essas expectativas das pessoas e alinhá-las com aquilo que tu realmente queres e é esse alinhamento que tu tens que fazer com as pessoas que é desafiante que é tu conseguires ter as pessoas alinhadas contigo naquilo que tu realmente queres que as pessoas façam para tu conseguires chegar ao teu objetivo mas ainda um bocadinho mais atrás na questão dos egos eu vou-te dizer uma coisa que é o seguinte vou-vos dizer uma coisa o ego no meu caso concreto e na minha gestão das equipas eu digo muitas vezes a eles que é assim eu a estrela aqui quem tem que ser são eles eu não tenho que ser a estrela da companhia porque não é isso que eu procuro portanto há várias versões do mercado imobiliário a nível nacional há umas que previdenciam que o ego e que a pessoa que está à frente das agências seja a principal a principal pessoa que tem que aparecer nós temos uma versão completamente diferente nós achamos que as estrelas da nossa empresa têm que ser os nossos consultores e fazemos questão de evidenciar constantemente isso quem são os nossos premiados quem são quem são os nossos as pessoas que realmente estão constantemente a valorizarem-se quem são as pessoas que contribuem para os nossos resultados e eu acho que isto também vai muito das pessoas que estão à frente ou seja se tu pões o teu ego à frente o ego dos outros é difícil que tu consigas ter uma equipa que esteja ao teu lado agora mas isso vai vai da resolução de cada um se tiveres bem resolvido contigo próprio e consegues gerir muito bem isto se não tiveres bem resolvido contigo próprio já é muito mais complicado porque o teu ego vai estar sempre à frente e de maneira que eu aqui na questão das gestões de equipas é muito simples aqui as estrelas quem tem que ser as estrelas do campeonato são os meus consultores mas percebes a gestão aqui talvez não seja tanto uma gestão de ego mas tu fazes o porque mais uma vez é uma das dificuldades que eu tenho e eu costumo dizer que este que este podcast serve para nós também aprendermos eu e o Jorge é um projeto completamente separado da Black Monster Media ainda que seja um MonsterCast foi uma coisa que nós queríamos porque queríamos falar com pessoas interessantes e não está para venda e portanto aproveito para tirar estas dúvidas uma das dificuldades que eu tenho é pá mais uma vez eu tenho uma pessoa que está muito mal que está muito atramada mas eu tenho que entregar isto e aquilo e aquilo porque prometi ao cliente e é a minha palavra e é a imagem da Black Monster Media que está envolvida no não cumprimento dessa tarefa mas eu também quero que aquela pessoa esteja bem e eu também consigo perceber como é que ela não consiga trabalhar com com a mesma motivação que trabalharia ontem porque aconteceu o apocalipse à ABOC e como é que eu faço esta gestão como é que eu a primeira coisa que tens de fazer é mandá-la para casa nesse dia é uma coisa que vais fazer mas depois as coisas não ficam feitas percebes o problema é esse que é também para repensar todas as coisas eu acho que se as pessoas que trabalham contigo com vocês estiverem devidamente integradas no âmbito daquilo que vocês querem da vossa perspetiva da empresa naquilo que vocês desejam naquilo que é a vossa missão os vossos valores tudo isso e eu acho que é muito mais fácil as pessoas estarem alinhadas com o fundo com quem está mais à frente dos projetos portanto e acho que isto tem muito a ver com a questão do alinhamento quer dizer eu não tenho dúvidas que muito aquilo que as pessoas são que os colaboradores das empresas são são aquilo que as pessoas têm à frente e as pessoas têm que estar alinhadas contigo e tu tens que estar alinhadas com elas e as pessoas têm que estar têm que sentir na pele que estão a vestir aquela camisola para andar com aquilo para a frente isso é meio caminho dado para as dificuldades começarem a desaparecer depois não há uma receita não há uma varinha mágica que resolve estas coisas depende de pessoas para pessoas isto depende de pessoa para pessoa eu tenho pessoas que chegam lá às vezes à segunda-feira de manhã que eu só pelo andar delas andar só da maneira como elas chegam à loja eu já sei como é que elas vêm se bem é bem se bem é mal se chatearam com os maridos ou com as mulheres durante o fim de semana se a equipa deles ganhou ou perdeu no fim de semana no futebol portanto isso tem muito a ver com o conhecimento de todas as equipas também disso é que a gente também cultiva muito a questão de termos equipas maduras e maduras no sentido de estar muito tempo e cultivamos muito isso das pessoas estarem tempo connosco porque realmente é um processo também de conhecimento e de aprendizagem mútuo e temos que estar constantemente a evoluir e constantemente a aprender eu hoje eu quando comecei isto percebia muito pouco de gestão de equipas eu percebia muito pouco de gestão de equipas eu durante sete anos da minha vida eu trabalhei quase praticamente sozinho quer dizer tinha que tomar as minhas decisões tinha que tomar as decisões de outros tinha que decidir tudo o entrar para a Remax foi uma aprendizagem para mim foi quase foi aprender uma nova maneira de trabalhar foi ok agora vou trabalhar com pessoas tenho que delegar ou saber delegar como é que vou delegar o momento de delegar o momento de nós nos desprendermos daquilo que nós achamos que é só nosso e que depois a certa altura vamos ter que delegar para outras pessoas mas que vão tomar conta daquilo que nos deu tanto trabalho a criar e estas duas de crescimento são isso é incrível porque nós acho que tanto eu como hoje passamos exatamente pela mesma coisa que era a questão de tu aprenderes a dizer não esta pessoa é que tem que me dizer a mim como é que nós vamos fazer esta parte porque eu não percebo nada no meu caso por exemplo de design eu não percebo nada de design eu contrato um designer eu tenho que confiar que ela sabe o que é que é melhor não só para a nossa empresa como para ela como vai conseguir chegar o mais eficazmente ao objetivo possível percebes eu acho que tanto eu como tu aprendemos a parar de fazer micromanaging de fazer não agora vais pôr aqui se puderes só falar em português eu agradeço uma microgestão eu não sou muito afamado a falar inglês sei falar francês espanhol segundo a minha mãe sei falar muito bem espanhol mas inglês não mas é fazer a microgestão ou seja tem que passar tudo por ti e há certas coisas que era como tu estavas a dizer imagina tu não olha vamos dar um exemplo já que falamos aqui tantas vezes quando nós colocámos a primeira gestora processual na loja porque esta é apaixonado sou claramente apaixonado pela minha o que é uma gestora processual? uma gestora processual é quem recebe a documentação dos imóveis quando os consultores fazem uma angriação e depois pegam naquela documentação fazem a inserção do imóvel no sistema ou ajudam a fazer e depois fazem toda a parte do trabalho que é necessário até ao contato de promessa até à escritura e esse era um trabalho que a Liliana por exemplo fazia e quando contratámos a primeira gestora processual ela teve muita dificuldade em dar esse passo porque estava muito ligada àquilo que ela tinha criado e esse desprendimento das coisas esse é um processo difícil de fazer mas faz parte são as duas de crescimento e temos que saber lidar com elas de uma maneira muito muito séria que é ok se eu quero chegar ao ponto B estou no A quer chegar ao ponto B então eu tenho que saber o que é que tenho que fazer para chegar ali se a meio do caminho eu tenho que começar a delegar funções e atividades que são importantes noutras pessoas tem que confiar tem que selecionar bem as pessoas com quem eu quero trabalhar que é para depois conseguir delegar e obviamente depois entrarás para fiscalizar se as coisas estão a ser bem feitas ou não mas tens de confiar mas até se tu inverteres porque tu queres chegar até lá mas tu nesse processo tiveres que tentar gerir tudo a ter de fazer o trabalho que supostamente não queres deixar para outros tu não consegues chegar ao ponto que tu era suposto chegar mas se tu fiscalizares algumas vezes e se as coisas estiverem a ser bem feitas depois acabas por confiar no trabalho e deixas de ter essa necessidade também está sempre a fiscalizar obviamente tem que haver aqui sempre uma supervisão disto obviamente que depois a grande dificuldade nisto nas empresas quando começam a crescer é depois a criação de estruturas intermédias capazes de fazer exatamente aquilo que tu fazias antes com a mesma competência com a mesma entrega com a mesma com a mesma com a mesma persistência com a mesma adicação nós falamos sobre isto exatamente sobre este assunto com os últimos antes por últimos convidados do podcast e ambos e eles também ressalvaram esse ponto de que é tu tens que ter uma gestão média eficaz as estruturas médias são fundamentais para o crescimento mas a questão é nós ali achas que devem ser pessoas que já estavam dentro da neste caso da white ou seja promover à gestão média pessoas que já existiam ou trazer o externo para a posição olha eu promovo sempre em primeiro lugar quando colocamos a abertura de algum cargo sempre primeiro ouvir as pessoas que tenho cá dentro isso é sempre a primeira coisa só ver dentro de casa até porque essas pessoas já são muito mais fáceis de integrar porque já te conhecem já conhecem a tua maneira de pensar e hoje tenho consultores pessoas que trabalham comigo há 8, 10 anos que eu basta elas olharem para mim olhar para elas a gente quase que já começa a falar através do cérebro forte e realmente a primeira coisa é teres olhares para dentro da tua estrutura a ver se tens pessoas o grande problema quando a gente olha para a estrutura é que é assim vais buscar um recurso que é muito importante a fazer uma coisa e vais deixá-lo de o ter e vais criar sempre uma lacuna onde ele estava e vais passá-lo para outra posição então é isso e lá está também há necessidade de haver esse desprendimento nós ainda agora temos uma uma gestora processual que era uma excelente consultora a qual fez um trabalho extraordinário na nossa parte inicial quando começámos a crescer e que abrimos a vaga da gestora processual e ela disse não, eu quero muito conectar essa vaga e eu por um lado gostava mas para outro lado sabia que ela me ia fazer falta do outro lado então teve que haver aqui um desprendimento da minha parte para que realmente ok, ela vai me fazer muita falta ali mas vai ser útil ali tenho que arranjar mais alguém para ali e achas que essa decisão depois trouxe-te o resultado que tu querias trouxe porque lá está é uma pessoa que está connosco há muitos anos conhece a imagem conhece tudo conhece as pessoas e também é algo que ela quer depois de fazer e é algo que ela quer pronto e se ela está feliz eu estou feliz ainda por cima é uma excelente profissional em quem eu confio plenamente portanto com isso ganhei tempo lá está com essa com essa contratação ganhei tempo e como é que tu agora uma pergunta que também acaba por ser egoísta já falámos aqui de como é importante capacitar as equipas e potenciá-las e os membros das equipas qual é que é o teu limite no que toca a este ok eu percebo pelo andar que ele não está bem e que se passou alguma coisa que se chateou com o marido no fim de semana ou com a esposa ou o que é que seja qual é o teu limite para tu dizer assim olha tu estás mas é a passar da cabeça se faz chavão não me chateies mais e saio daqui há algum tipo de algum trigger algum trigger algum gatilho olha eu tenho eu tenho isto acontece enfim tenho esta experiência mais à segunda-feira que é quando eu tenho as reuniões individuais com parte das minhas equipas e eu tenho a sorte é que as minhas reuniões demoram 45 minutos portanto ao fim de 45 minutos acaba o tempo da pessoa portanto a partir de ali não sei só o que for só 45 minutos 45 minutos ok já não tens cuidado 45 minutos e a grande parte do tempo não falamos de negócios falamos das coisas mais normais é como ocorreu o fim de semana se está tudo em com o teu filho se não está como é que está o teu marido está tudo bem então como é que é foste à tua mãe hoje ou não foste ou fim de semana enfim foste ao futebol não foste ganhaste perdeste aleijaste veste copos no fim de semana como é que foi como é que foi essa ressaca de domingo e pá essas coisas normais que fazem parte da vida das pessoas e no meio depois já deve vir olha pá mas estás chateada porquê as pessoas às vezes já sei porque é que eu vou falar de casa já sei que ali está ali um problema portanto não vale a pena se calhar chateou-se boa pá tentar perceber ali onde é que nós podemos ajudar por isso é que eu digo ajudá-los a conseguir misturar o melhor deles e o melhor deles às vezes pode não ser só olhar só para o negócio há aquela componente toda humana da pessoa que nós temos que ajudar temos a obrigação para eles estarem bem para as pessoas estarem bem isso acontece com todos acontece comigo há dias que eu pura e simplesmente perigo-me a mim próprio de sair de casa não posso tenho que estar ali acabou não é vale a pena olha vou para a fazenda Napos acabar a terra ou deitar umas paredes abaixo com um martelo eu faço uns pedidos desculpa preventivos que é quando chega e diz é pá malta hoje também muito chato pá desculpem não é bem é mal mas hoje está meio impossível e essa questão também é muito importante um hábito que nós temos também é perguntar as pessoas se elas estão bem que às vezes é uma coisa tão simples é fundamental olha estás bem está tudo bem ah está porquê só para saber se estás bem estás correto está tudo fixe eu passo muito tempo dessas reuniões a falar sobre sobre essas questões mais mais normais das pessoas e realmente mas também é a forma com que eu me identifico mais quer dizer não faço isso por qualquer tipo de metodologia pá agora vou fazer isto claro é um interesse humano mesmo porque é que me baltar a falar com uma pessoa de casa se ela não está bem ou se está chateada porque se chateou com o marido ou porque foi às compras passou na monda de uma loja de roupa e não conseguiu comprar as calças que queriam temos que temos que saber o que é que passa no interior das pessoas é daí que vem os 99% do emocionário ah claro eu sou muito emocionado portanto se eu durante esta conversa pode chorar posso chorar pode acontecer claro que sim chorar a vontade pelo amor de Deus olha só aqui manter-vos a par dos comentários que estamos a ter temos o Henrique Arrifano que diz tenho tomates para plantar na Horta da Cubata eu vou fingir que sei o que é que isto é com certeza tu terás percebido melhor do que eu eu não percebi muito bem a Andréia Murato Costa diz embora seja portista gostei dessa do Leão a Cláudia Sobral manda aplausos assim como ao Jorge Rafael Cardoso e a Liliana Ribeiro que já percebemos que há aqui claramente uma relação entre vocês os dois diz verdade é difícil de legar mas é essencial para crescer muito bem e Nuno por falar em crescimento conta-nos por favor o que é que aconteceu da última vez que tu andaste de skate aliás a parte deste público que estava a ver que vai perceber pergunte-me antes pergunte-me antes o que é que nunca devia ter acontecido epá pois já estava a sair ali de um processo de Covid aliás por acaso foi uma altura até interessante que comprei-me um animal de estimação por acaso esqueci-me de dizer isso tem um animal de estimação que é um mocho um mocho? é o mocho é os acarias mas é mesmo? é o mocho mas só faz este movimento e é de plástico ah é de plástico é de plástico então foi a minha companhia durante ali duas semanas que eu tinha fechado no quarto é o mocho que eu tenho na baranda na baranda que era para afugentar os pássaros que no verão sujam lá a casa toda e isto para dizer pronto porque estava ali meio refugiado e a minha filha tinha recebido no Natal de um skate e eu achei por bem fazer umas manobras radicais como era Covid não é? estavas muito tempo fechado inspirados no meu irmão mais novo no Carlitos que é um skater quantos irmãos é que tu tens? tenho dois ah ok o Daniel que é o mais velho e o Carlitos e o Carlitos que é o mais novo mas o teu não é mesmo skater é isso? ele é o da família é o mais desportista de todos ele é sempre teve muita apetência para essas coisas mais radicais skater agora faz escalada o gajo é pró naquilo sobe lá aquelas coisas ao contrário não sei o que mas sim decidi-se fazer umas truques lá fora primeira vez correu bem depois uma pessoa ganha confiança segunda vez correu melhor a terceira vez achei que devia dar uma ligeira curva à esquerda e foi aí que a tragédia aconteceu aí eu caí e bati aqui com as costas aqui com com esta lateral num lanceio e aí aliás a tragédia estás a começar a perceber o por amor de Deus a tragédia a tragédia depois começou a ir porque aí fiquei cheio de dores fui ao médico pá não aguentava com dores fui ao médico e a médica disse ó pá você tem aqui duas costelas meias meias fraturadas mas aquilo foi passando há fraturaste as costelas? pois o problema foi muito maior do que esse então ó pá pois aquilo houve ali uma série de episódios nessa altura a Maria Falcão está a se rir e a Renata Paz da Cunha também está a se rir ah 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 linda é muito bonito rir em ser desgraça está a botar umas costelas partidas não deve ter tido não é que no conjunto no conjunto foram sete fraturas sete? sete fraturas meu Deus só dessa queda? não houve três episódios tudo na mesma fase espera diz contarte foi seguido aliás eu ainda hoje ainda hoje não consigo dormir bem para um lado porque não é isto são dois horríveis eu queria só ressalvar aqui para a malta que nos está a ver que eu recordo-me de ter chegado para uma reunião na não sei se na Remax para a Max Finance eu não me lembro em que o doutor Nuno realmente estava a queixar das costas mas a história que me foi contada foi completamente diferente desta que nós estamos ouvindo em dia eu ainda não terminei a história sim aliás o Bruno faz questão de perguntar como é que partiu as restantes costelas em dinheiro e o Miguel Marques diz desculpa pelas costelas não sei se pois se calhar espera espera que a Mafalda Pratas também diz isso foi muito pior não sei se deves contar não eu conto tudo porque eu não não tenho problemas daquilo que faço bem desse dia foram essas duas que ficaram ligeiramente fraturadas depois estamos sempre aqui a convidar para festas e não sei o que e tem lá um consultor nosso que é o Miguel o Miguel Angelo e fomos lá para a casa dele comer um leitãozinho e tal e movemos para lá umas caipiras umas cervejas e umas coisas venenosas e ele tem uma casa que é um problema que eu já fiz queixar a ordem dos engenheiros e dos arquitetos que é à saída da garagem tem o alumínio e tem um ressalto assim substancial para ir com sete centímetros pronto e eu não sei porquê estava ali um bocado meio assim estava muito bem naquele dia e eu tropeço no raio do alumínio começo a bombalear e onde é que é que me acontece bate novamente com as costelas no muro epá dessa vez aí foste mesmo emocional não foste de certeza epá eu aí ainda procurei o conforto de uma galinha que lá estava porque ó pá uma galinha comigo ela já tinha que é uma galinha de estimação e que nós estávamos lá e eu me agarrei lá a galinha epá estava cheio de hoje não aguentei epá fui para casa lá fui para casa e tal cheguei a casa e epá não consegui ah mas continuaste então continuei estava lá o resto do barril da cerveja para beber e continuei e me embora epá até que acabou o barril e fomos morar para casa é morar para casa e tal e eu cheguei a casa é cérebro forte é corpo forte é só medo mas isso está doido mas corpo forte o dano epá cheguei a casa epá deitei-me não consegui estar meia hora na cama e disse Liliana eu estou com os cheadores e ela disse vai de Uber e eu fui de Uber está aqui uma data de malta a rir e eu fui de Uber epá e cheguei lá e a senhora fez-me mais um raio-x e disse olha o senhor 5 costelas 5 fraturas nas costelas de 2 passou para 5 de 2 passou para 5 isto ainda falta mais 2 espera só para nos enquadrar se isto tem que período de tempo ou seja imagina foi pouco tempo então as costelas não tiveram tempo de sarar porque aquilo foi tipo não imagina faltam mais 2 7 aí é que foi aí é que esse é o tipo ainda continua claro depois novamente mais um passarão lá fiquei melhor mas sempre a tomar ali umas medicações para as dores e tal sempre com muitas dores a dormir não conseguia dormir para um lado nem para o outro e vou e vou lá mais uma vez com algumas pessoas dessas que tinham estado nesse evento e fui convidado para ir a uma a uma degustação de cebolas com mel nunca provaram não cebola com mel comer cebola com mel é maravilhoso mas como cortada se cortas a cebola cortas a cebola com mel medes um canho de mel e comes a cebola com mel nunca provaram não por acaso não mas isso é é tradicional de algum lado é tradicional nas casas onde fazem mas é está aqui imensa gente a rir desculpa e a Liliana está a dizer que foste do UR para o hospital mas foi ela que pagou foi essa partada não sei como é que isso aconteceu opa e fomos lá para a casa do senhor de um senhor que é nosso amigo e cliente e fomos para lá não vamos comer lá um galo de cabidela uma coisa bem erregado com tinta à moda nós só recebemos a parte dos gritos e do refil lá connosco estás a ver o que é que foi convidado opa só tive o azar de ir com as pessoas erradas no carro errado lá estivemos a comer a cabidela estava muito boa viemos lá uns tintos e tal comemos a cebola com mel tradicional mas há guardentes boas e tal e aí é que foi a chatice e estava a correr tudo bem sim tive o azar de me meter à frente no lugar de pendura do indivíduo que ia conduzir o automóvel e foi uma viagem uma viagem horrível porque os indivíduos que iam atrás iam constantemente a massacrar e eu durido estava das costas disse opa parei o carro deixa-me ir para trás estou forte de vos aturar pois a verdade é que eles dentro do carro conseguiram partir as outras duas costelas está a gozar o Miguel Marques diz que faltou bagaços eu disse aguardente ele é que está pouco atento e aí é que foi e aí enfim depois há aqui para menores que não posso contar nomeadamente uma corrida de 100 metros que fiz para tentar fugir deles e aí é que mas eu pensava que não tinha partido nada passado uns meses por causa de uma situação que tive de saúde tive que ir fazer um ataque até que vem lá o médico e diz Nuno aonde é que foi o acidente e eu qual é o acidente doutor? tu tens sete fraturas nas costelas tens duas tens três costelas fraturadas duas vezes e uma outra faz mas isto é tudo graças às companhias por isso fica aqui o sejam mais miguinhos por favor olha e adorei esta foi sem dúvida a minha preferida porque é que é ridículo gastar dinheiro num carrão? porque é que é ridículo gastar dinheiro num carrão? isso é o dinheiro mais mal gasto que existe eu concordo concordo contigo eu também concordo mas eu quero saber a tua opinião é pá é uma coisa é pá o carro é um para já ele pode dar 260 só podes andar a 120 na autostrada vá quase a 140 no limite dentro das cidades o que é que tu vais andar é o quê? o carro é um carrão é só para ostentação é ego é uma é pá com todo o respeito para quem tem carrões cada um é que sabe da sua vida eu pessoalmente não ligo nada a carros aliás tenho uma relação com carros muito difícil porque não percebo nada mecânico e ando sempre a bater com os meus está sempre tudo tudo esmorrado e tudo partido mas é pá eu acho que muitas vezes os carros são são a extensão daquilo que a pessoa queria ser e então como não consegue ser na vida real depois compra um carro que é para ser aquilo que a pessoa quer ser e eu conheço efetivamente muitos casos ou alguns casos de pessoas que são assim não conseguem dizer na vida real mas depois como tenho a dinheiro vou comprar o carro que é para fazer é pá fatiga aquele carro é pá não gosto que excelente visão da vida eu a minha opinião é que os carros são eu partilho partilho de que um carrão acho que é um primeiro o problema é que sabe da vida dele claro sim sim eu falo mais na perspectiva do carro é para me levar a dar é importante que não falhe é importante que não esteja sempre o carro mais maravilhoso que eu tive até hoje o mais maravilhoso era uma Opel Astra 58-28 FE vermelha que era um carro extraordinário ok isto é emocional não é? é profundamente emocional não é? ser extraordinário o carro de motor uma carreira muito bom olha a Fátima Monteiro diz o meu genrinho no seu melhor parabéns isso é a minha adorada sogra temos aqui uma boa relação sogras tem que dizer sempre mal das sogras não é o teu caso não tem nada a dizer pela minha sogra por acaso é uma pessoa que me ajuda muito e olha outra coisa já percebemos que em Nápoles é com a tua filha que é Carlota exato com a Carlota e os jogos de Sporting são com o Guilherme e sempre com o Guilherme sempre com o Guilherme és de um bom clube também não eu sou vamos lá ver temos aqui isso é uma discussão isso é um assunto pertinente porque assim eu nasci numa realidade da minha aldeia do centro do mundo do Rio de Vida que há sempre aqui uma dicotomia uma tricotomia que é Sporting, Benfica e Porto e lamentavelmente estas cidades estas aldeias mais próximas de Coimbra não tem não há o cultivo de o clube principalmente esta cidade ir lá ajudar que os miúdos criem uma ligação com a academia e isso não há e é uma das coisas que eu até agora nas várias eleições que houve sempre disse aos candidatos com quem falei que eu se alguma vez tivesse alguma coisa a ver com o assunto eu investia muita grande parte dos recursos era de evangelizar por assim dizer as pessoas que vivem em Coimbra e fora de Coimbra para termos cada vez mais apoiados da Académica eu não tive essa sorte então eu vivi nesta dicotomia quer ser do Benfica ou ser do Sporting e como lá no centro do mundo a maior parte mas nem sequer se falava no Académica nessa altura falava-se mas não era a mesma expressão quer dizer eu acho que isso é um ponto de vista incrível eu acho que tu tens toda a razão a questão de apoiar o clube local e nunca tinha pensado na perspectiva de fazer assim evangelismo diz aos clubes escola das alveias diz ali olha está aqui umas colas uns equipamentos já rotos mas está aqui ou está aqui se quiserem ir para a nossa escola não é preciso isso porque as pessoas estão sempre muito ligadas à questão do futebol que é ganhar ou perder aquele gás ganha o outro indivíduo não ganha quer dizer e o futebol é muito mais que isso o gostar de um clube é muito mais que isso eu sou de Sporting efetivamente e aprendi já muito tarde a gostar da Académica e hoje gosto muito da Académica mas nós não podemos ser hipócritas ninguém gosta ninguém deixa de gostar de um clube claro só porque socialmente e atenção e porque socialmente não é bonito gostar de um clube do Sporting ou do Benfica ou de outro qualquer porque tem que gostar do Clube da Terra a questão o problema está aqui mesmo é que os clubes com a dimensão da Académica têm a responsabilidade ou deviam ter a responsabilidade de tentar junto das pessoas mais novas fazer essa evangelização entre aspas no sentido de ter cada vez mais adeptos então de maneira que eu adoro futebol o meu filho Guilherme adora futebol nós gostamos muito do Sporting gostamos muito da Académica vou ver muitos jogos de futebol com ele essencialmente jogos fora de casa eu gosto muito de ver um jogo fora de casa quer da Académica quer do Sporting já fomos a muito sítio conhecemos a maior parte dos estádios em Portugal já fomos ver jogos principalmente à Primeira Liga qual é o que recomendas? é que fixe olha eu gosto o jogo fora onde é que é assim o jogo fora? à Madeira à Madeira? à Madeira à Madeira à Madeira é um bom complemento entre aquilo que é entre aquilo que é porque a gente está ali há sempre ali um programa familiar o jogo é um motivo mas à Madeira eu por acaso já fui uma série de vezes à Madeira uma série de vezes quer dizer duas vezes mas já é uma série já é plural e fomos ver a Académica e eu acho que é é um motivo extraordinário para uma pessoa para já conhecer o país há estádios há terras maravilhosas em Portugal que têm estádios sei pá pequenos velhos mas o ir ver um jogo da Académica mas isso também é um tempo pai-filho é familiar porque a Liana também vai a Carlete também vai a Chico no hotel ou vamos almoçar todos e depois vamos ao futebol ou vamos com amigos mas o Ibero um jogo da Académica ou um se calhar vai na 3ª Divisão não motiva tanto apesar de já ter ido mas quando esteve na 2ª Divisão até há muito pouco tempo e nós irmos ver jogos por Portugal inteiro é pá é uma atividade extraordinária ficas a conhecer outra terra que não conheças vais conhecer outras pessoas vais conhecer restaurantes bons é pá vais é pá eu gosto particularmente é um programa que eu que eu gosto e eu e o Guilherme temos vários objetivos para este ano para ir ver jogos de futebol e sempre podemos saber quais são? o Guilherme tem 13 anos vai fazer agora 14 boa isso opa eu e o Guilherme podemos saber qual é que é o plano agora? nós gostamos muito de futebol inglês portanto ele tinha 6 anos e ele é um adepto fanático do Arsenal portanto ele há além do Sporting ah porquê do Arsenal? é pá jogava lá um penso que era o Ozil que lá jogava Ozil o Tien Rie não o Henry não era mais pelo Ozil ele gosta muito do Sporting muito da Académica e gosta muito do Arsenal ele gosta tem equipamentos todos do Arsenal equipamentos principais equipamentos alternativos e 6 anos fomos ver um jogo com o Arsenal é pá aquele que queria ver um jogo com o Arsenal é pá vamos lá fomos com a família isso é muito fixe isso é muito fixe e fomos ver um jogo o Arsenal e eu fui à net comprei uns bilhetes pá uma história muito engraçada comprei os bilhetes e vei uns bilhetes para casa e tal e eu estava perfeitamente convencido que aquilo estava tudo bem não sei o quê bons para Londres ui bons para Londres chego à entrada do estádio e o Sogrança diz e o Sogrança diz os bilhetes são falsos você não pode ver o jogo mas era mesmo falso ou não não tu compraste online se calhar aquilo é a malta que é sócia mas que replica os bilhetes e só para imaginar eu depois consegui entrar e para o meu lugar estavam 3 pessoas com o meu bilhete pronto era a mesma falsificação mas a verdade é e realmente a história de que há um português em todo o lado do mundo o meu inglês é muito macarrónico e eu estava a tentar convencer o Sogrança que tinha vindo Portugal de propósito para ver aquele jogo e obviamente que ele não estava a perceber e nem estava a acreditar se calhar aquilo que ele estava a dizer até que aparece lá atrás um português e entendo o que eu estava a dizer e disse opá este gajo viemos de Coimbra de propósito para ver o Arsenal e um Arsenal Manchester United um jogo isto espetacular é uma acho que quem gosta de futebol e ver um jogo a Premier League é obrigatório porque realmente é extraordinário mas gostaste do jogo há um ambiente era a coisa de perguntar se gostaste do jogo em si há um ambiente o jogo é bom jogam bem os executantes são bons mas o ambiente que lá se vive quando a gente vê os ingleses estão sempre a apoiar a verdade é que eles estão 94 ou 95 sempre a puxar pela equipa dele e eles podem estar a perder e eles estão sempre a gritar por eles e realmente os adeptos do Arsenal o clube mundialmente tem muitos adeptos e tens muitas pessoas que vão ao fim de semana todas as partes do mundo para ver o jogo deles portanto e tu veis lá um conjunto de nacionalidades de pessoas de todo o mundo que realmente é enriquecedor tu tens aquela experiência então gostei muito agora andamos aqui meios divididos sobre os nós normalmente gostamos de ver jogos onde os portugueses estejam no ativo não me digas que vais para o Alnazar não me digas que vais ver o Alnazar não não mas não não precisamente a Premier League talvez vou ver o Manchester United que estamos lá alguns portugueses é um clube que nós queremos ir ver e pronto e continua a ver aqui a nossa Académica e eu não jogo o Sporting eu na Académica porque também sou do Sporting então quando vejo cá o Sporting jogar com a Académica já há uns bons anos o que me deixou irritado de alguma maneira foi que o Sporting ganhou 3-1 acho que eu e então imagina foi os 3 golos e toda a gente que era do Sporting estava claro do Sporting estava aquela coisa toda fazia um barulho não é golo e aquilo e então o golo da Académica é golo do Académica e eu assim golo cá em Coimbra em Coimbra exato isso é que me deixou perplexo no sentido de a equipa da casa marcou um golo não pode ser uma pessoa mas estás a falar de uma questão que socialmente é uma questão pouco debatida porque fere muitas suscetibilidades de muitas pessoas de Coimbra que é imagina eu estou a dizer isto porque eu sou do Sporting eu nasci em Alvarado o meu signo é Leão ou isso isso compôs tudo e eu sou do Sporting agora quando estou em Coimbra eu começo a ter um gosto que quero gostar também de uma Académica mas imagina acho que quem aqui está devia ter esse amor para o Académica há cada vez mais um afastamento entre a sociedade civil e a Académica porque eu acho que houve muitas pessoas que a Académica foi durante muito tempo refém de meia dúzia de pessoas que acharam-se donas da Académica e isso e houve muitas pessoas que não se reviam nisso e acho que nesse aspecto houve um afastamento grande da Académica e acho que acho que é uma acho que é uma tristeza para a cidade e para a região não termos um clube forte é uma tristeza não haver um entendimento entre as forças vivas da cidade para realmente fazerem da Académica um clube novamente gigante ele é enorme mas fazê-lo ainda maior e eu acho que as pessoas vão se deixando ficar à espera do melhor momento enfim mas isso já são outros 30 anos sim qual que era a solução porque nós tivemos aqui também o José Marreco e eu vi aqui um a minha solução é constituir uma SAD em que seria uma SAD que teria que ter uma parte para os associados que quisessem participar e depois teria que ter investidores dois, três, quatro investidores fortes da região que seriam quem ia nomear um gestor a sério para tomar conta do barco e essa malta era uma SAD com gente a sério gente séria com dinheiro com capital para poder investir para poder avalizar para poder trazer recursos financeiros que depois quer o que é necessário para pegar nisto obviamente a Académica para dar um processo de insolvência da Seduc e tal é um processo complicado enfim mas eu tenho esperança mas aquilo que dependei de mim e eu que vamos voltar outra vez à primeira acho que a força é muito grande olha tenho aqui alguns comentários adicionais tenho o Fernando Melo que diz então e o Miradense quem? pois o Miradense é um clube o Miradense é um clube Miranda do Corvo que também não trouxe uma simpatia mas não não patava o Miguel Marques diz que tu poderás ser o futuro presidente da Brioza pois não está dentro dos meus planos não comente não desminto nem não está nos meus planos temos também o Ricardo Nogueira que diz boa sorte para o jogo de domingo obrigado com um smile a piscar o olho claro ele é benfiquista por isso é que ele quer boa sorte e eu queria também ir aqui se calhar aquilo que é o tema mais importante da noite uma coisa que nós ainda não falámos até agora mas que acho que toda a gente que está sintonizada e já agora deixa-me agradecer às pessoas que estão a ver este é sem dúvida o maior MonsterCast que já tivemos em direto com o maior número de pessoas a ver o MonsterCast ao mesmo tempo não temos a determinada altura tivemos quase 70 pessoas divididas entre os canais todos a ver-nos simultaneamente o que é excelente por isso foi sem dúvida uma boa ideia convidar-te apenas por isso não pela conversa nem pelos teus ensinamentos só pelas visualizações estou a brincar não mas quem quiser subscrever o nosso canal também do Youtube ou fazer gosto da nossa nós agradecemos e obrigado por se terem juntado a nós mas todas estas pessoas estão aqui por uma coisa e uma coisa só e essa coisa são os coçamicosos coçamicosos porque desde que eu disse coçamicosos no vídeo e toda a gente me sentava a perguntar pá mas não é não o que é que é isto dos coçamicosos isto é real não é por isso Nuno o que é que são os coçamicosos é pá os coçamicosos são uma parte são uma parte da minha são uma parte da minha vida quer dizer os coçamicosos são um grupo de amigos que começou em 1995 sensivelmente 94 95 que era inicialmente constituída por nove rapazes que se davam bem que partilhávamos mais ou menos ali a mesma escola andámos quase todos na broteira depois esta relação evoluiu até ali até o 12º ano por acaso começámos todos mais ou menos em turmas diferentes em? turmas turmas andámos em turmas diferentes mas partilhámos ali uma série de amigos que fazia com que nós são partes corta o coçamicoso são só quatro esse senhor não faz parte esse senhor eu acho que nós tivemos estagiários da broteira por acaso as câmaras não estão a apanhar mas eu posso aqui só estão quatro deixe-me só somos nove aqui está sim já conseguem ver o ecrã podes-me explicar quem é que é esse senhor aqui do meio porque não é bem claro esse senhor é o Clemente o grande cantor de música portuguesa quer dizer essa é a grande referência isto é espetacular aqui também parte do grupo são quatro aí é o Renato o Adriano mas o Clemente faz parte é isso? hã? o Clemente faz parte? não o Clemente apanhámos-lhe numa festa não calma porque se reparar isso é só uma malta famosa aqui a acompanhar não bem aquele senhor tem um bigode minha nossa senhora esse senhor é qualquer coisa é um bigode quem é o senhor? bem contarámos lá na festa e tirámos uma fotografica pelo requinte do bigode exatamente para esta festa tínhamos um hashtag que é fazer pessoas felizes ah boa e então acho que todas estas pessoas com quem nós tirámos fotos ficaram mais felizes após a tirar uma foto olha aqui aqui estamos dois quatro sete uma foto aqui mas calma que eu tenho aqui uma foto isto não para de melhorar isso é muito complicado olha atenção com os direitos de imagem que há aqui gente não faz mal acho que aqui estamos todos aqui estamos todos aqui estamos verdadeiramente todos podemos o direito de imagem não não acho que esta imagem esta imagem podem ser mas olha já que já estão aqui uns em baixo então éramos nove ah já estão aqui os mais mais novos éramos nove e ah este é o grupo este é o grupo com as amicoses éramos nove depois até o décimo ano fomos juntando ali mais alguns elementos femininos que foram fazendo parte do grupo depois começámos ali ali uns a namorar que usou alguns começaram a namorar ali internamente e depois fomos cada um arranjando a sua a sua namorada até que praticamente quando entrámos na faculdade já íamos já estávamos mais ou menos estes dezoito adultos constituídos aí outra coisa que desculpa porque eu também prometi a toda a gente na introdução que ia fazê-lo e aqui está o Nuno Marques de cabelo comprido foi uma promessa que eu fiz e eu não gosto eu pensava que eram outras fotos eu não gosto de falhar com as minhas promessas olha mas só para acabar relativamente aos casas-micosos desculpa nós criámos em 95 em 97 ou 98 criámos o nome e o nome coça-micosos aparece porque íamos participar num torneio de futebol e então foi preciso criar o nome então na altura já não me lembro muito bem porquê mas sempre com a necessidade talvez de coçar a micose não sei era daí que talvez viesse o nome criámos o nome coça-micosos do qual tivemos nesse torneio de futebol uma atuação brilhante com algumas exposições para o caminho e tal mas foi uma coisa melhor e depois ali um bocadinho mais à frente em 99 foi quando criámos o shot que no fundo complementa aqui a imagem dos coça-micosos e que é um shot que reúne no fundo e que nos une a todos que foi um shot que foi criado por um suportinguista por um benfiquista e por um portista e então o somatório destes três shots dá o shot de coça-micosos dá o shot de coça-micosos que por acaso e não é por acaso mas que dá um shot preto de cor preta que realmente resume também aquilo que é a académica e portanto o melhor daquilo dos três de certeza e aquilo que nos unia era também a académica é pá depois entretanto começou o pá aqui a crescer esta miudagem toda e é pá e hoje não é essa atenção que a Liliana está aqui a dizer e bem que este senhor aqui é o não Monteiro o Clemente é o do eu sei eu sei eu quero casar com a linda portuguesa exatamente aqui também temos peço já as minhas desculpas temos aqui também o Nuno Bengala que diz quer ir ver os barcos grandes com esse senhor uma venha ao cérebro forte diz o Nuno Bengala um grande abraço ao Bengala que é também aqui um amigo o Bengala tem uma história com os barcos grandes maravilhosos com esse cavaleiro é pá tu tens de contar é pá já lá vamos olha Cossam e Cossam e Cossam sou para coisar ali em passa lá a imagem para todos imagem para todos tens uma imagem estamos todos não não traz essa então é que desculpa esta aqui aqui é que está a trupe toda neste momento somos 36 para sempre 36 sempre sempre 36 e isso quase deu jeito ao ao ou ao Cossam e Cossam que é do Benfica não é? não é? pois não por acaso tenho feito aqui tenho aqui e o engraçado disto é que realmente os miúdos já se dão todos muito bem levam-se já trocaste os pés tu parece-me a mim não estava só a preparar bem são os 36 somos amigos todos muitos amigos os miúdos já são todos muitos amigos com várias gerações ali os mais velhos os mais novos e os intermédios temos muitas atividades ao ano portanto programamos novamente isto no início do ano tivemos agora o fim de semana passado vamos ter as meninas vão agora também de viagem sozinhas para uma cidade europeia em setembro vamos também para a Octoberfest e então temos aqui uma série de eventos e além disso reunimos nos aniversários deles enfim estamos muitas vezes juntos mas olha se quiseres aqui também é para outra forma certa para deixares um abraço a esta gente se quiseres quer dizer tipo que eles há pouco tempo ah ok pronto também não é assim tanto a saudade eu devo contar a história também do meu lado porque eu tenho nós temos uma relação profissional com o doutor Nuno Marques em algum aprendimento e coisas que vão surgindo e há muitas histórias que me chegam que eu tenho certa dificuldade em perceber quais são reais quais não são histórias que são reais e o doutor Nuno dizia às vezes podem ser boatos claro há duas semanas olha meu caro esta é uma história real certo certo mas há duas semanas o doutor Nuno dizia-me que ia na sexta-feira que não podia reunir comigo porque ia com os coça-micoses para a feira do queijo do pastor e do queijo em não perto de visão e então eu na minha não era só prova de queijo e do vinho íamos também fazer uma que é o momento alto das nossas viagens é fazer uma prova de vinhos mas eu na minha inocência não conseguia discernir ao certo se isto era verdade se não e depois veio-se a confirmar quando a Cristina Ferreira fez uma aparição em direto em frente ao doutor Nuno na TV andou a posicionar-se o espetáculo todo para nos apanhar é uma coisa são umas invejosas nós estamos aqui a chegar ao final do nosso podcast na reta final mas há aqui coisas que nós não podemos deixar passar uma delas foi uma promessa só para ver aqui o Nuno estava a dizer que era duas horas que era muito difícil já passou duas horas não passou mas temos mesmo a chegar ali ao limite uma das coisas foi que o doutor Nuno Marques prometeu-nos uma história sórdida de um dos seus agentes amigo e que é também um amigo e cliente da Black Monster Media Bruno Ferrer aliás tido por muitos como um herói por outros como uma aparição e por outros ainda como uma figura mística que não se tem certeza aqui no escritório se é real se não e portanto eu preciso saber qual é essa história sórdida que o caríssimo amigo tem para contar um momento eu nunca te disse que ia contar uma história sórdida sobre o meu não peço desculpa eu nunca disse eu disse tinha várias histórias sórdidas sobre ele mas nunca te disse que ia contar uma história sórdida sobre ele aliás porque eu sou incapaz de entregar um amigo assim a qualquer assim situação olha está aí qualquer coisa a fazer burro acho que já parou eu não me posso mexer então não vamos ter não aqui não há surdidas nenhuma aqui não vai haver surdidas aqui não se entrega ninguém fomos traídos em direto senhoras e senhores pelo doutor Nuno Marques outra coisa que eu gostaria de mostrar é que me contasses o que é que se passa aqui exato não sei se a câmera pera pera é agora está lá está lá Ora bem isto foi no ano passado na convenção da Remax Portugal que é um evento que junta cerca de 3 mil pessoas a certa altura aqui esta apresentadora dava ali um momento de apresentação do novo do novo artista e houve ali necessidade dela interagir com o público e também a infeliz Mónica Jardim que ela se chama teve a infeliz ideia de se vir a posicionar ao meu lado aliás ao lado da Liliana fez-lhe uma pergunta e eu baixei os olhos porque não estava de todo interessado num primeiro momento a querer falar mas depois lá volta a história do mais vale um dia leão que toda a Bidiana e ela teve enfim a loucura de me passar o microfone para a mão e depois tive que cantar pedi a Liliana em casamento novamente fiz um convite de casamento a duas mil pessoas novamente? já sou casado com ela com o Bidiana novamente para casamento e ainda fui apresentar a artista só que aí foi um momento a Karina porque me enganei no nome e ela é Catarina Carolina Carolina e a Carolina e a minha mãe é Catarina acontece mas pronto tudo tranquilo até foi para dar um pouquinho mais noção é tudo parecido mas este momento foi muito engraçado doutor Nuno não sei se tem outras considerações que queira fazer enquanto ainda estamos aqui no nosso MonsterCast não beijinhos que queira dar a alguém não dar um por acaso foi bem lembrado dar um um beijinho muito especial à minha família toda aos que estão a ver e aos que nos estão a ver à minha mulher e aos meus filhos em especial Carlota eu sei que tu queres ir para aquela coisa para o que eu te disse aí 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 pois também é o nome do nome olha agora Capoeira para a Capoeira para a Capoeira há um beijinho para eles se ela precisar de ajuda ou companheira eu vou também que eu já vi algum tal e um beijinho para o Guilherme que hoje foi convocado para a seleção distrital da idade dele e pronto agradecer-vos a vocês pelo convite agradecer a esta malta que aqui está dos costas que fazem parte da minha vida por todas as experiências que temos tido e agradecer também a toda a malta da Remax que convivo comigo diariamente e a todos os meus amigos que eu tenho que são felizmente vários e eles sabem que todos eles à sua medida são verdadeiramente especiais para mim e no fundo agradecer-vos também a vocês pelo convite temos aqui bastantes comentários temos a Liliana Ribeira a dizer Cosme e Cosme somos 36 para sempre depois temos a Marta Rato a dizer para sempre 36 a Mafalda Pratas a mandar um coração e um arco-íris a Ana Nunes Palmas a Liliana Ribeira a mandar uma cara com muitos corações apaixonada a Susana Alves a dizer melhor momento da convenção a Ana Sofia Fernandes a dizer parabéns beijinho e a Sónia Reis a dizer querido líder a Mariana Alves Santos a mandar palminhas o Elda Jesus a dizer grande Nuno forte abraço e da nossa parte como eu já tinha dito ainda há pouco este podcast não é uma ferramenta comercial nossa é algo que gostamos de fazer e ficamos muito felizes por teres aceito o nosso convite e nós é que agradecemos e gostamos particularmente deste podcast eu pelo menos gostei muito acho que aprendemos muito e estaremos convidados para um próximo aniversário da Remax qualquer coisa um próximo aniversário seu qualquer coisa que aconteceu pensei que eram os bifes de sobrada ou para 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 os bifes de sobrada é o que eu quero dizer vamos fazer assim eu vou marcar lá na Fazenda Nápos e eu vou fazer essa especiaria que são os bifes de sobrada pode ser que assim a Liliana também não acredito não acredito não me parece mas olha aquilo é uma coisa maravilhosa acredito já nem me lembro muito bem a última vez que comi mas aquilo é um sabor uma coisa agora 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 temos e aproveitamos também e antes com uma entrada fazemos uma cebola com mel assim isto tem que ser no fim é no fim é sobremesa aquilo é no fim aquilo dá uma pancada no organismo que aquilo explode aquilo é uma coisa por isso é que aquilo só pode ser apreciado em locais fechados vedados porque a pessoa pode lhe dar para correr pode lhe dar para pode lhe dar para fazer qualquer coisa aquilo pode lhe dar para sei lá para fazer um pinhal acima não aquilo tem tem uma série de coisas contra aquilo não é não é qualquer ser humano que pode comer aquilo tenho que agora já estou com medo maravilhoso agora já estou com medo estou com medo aquela cebolazinha com o mel por cima depois um bagaço por cima para testar aquilo faz ali uma e depois não é antes antes os bifinhos de cebolada e depois aquilo isso parece mais um coletivo molotov não é? bem regado aqui de baixo Malta fica aqui passo está cá Malta obrigado por terem estado presentes subscrevem aí o nosso canal para continuarem a assistir para a semana ou daqui a 15 dias que eu não tenho o calendário à frente vamos estar em direto com o grande Renato Rodrigues dono da Reninstal ele não estava à espera que eu anunciei porque ele ainda não me confirmou mas vais ter que vir Renato e por isso estejam à vontade para nos seguirem e para nos acompanharem e obrigado e podemos fechar só com um brindezinho não podemos? e claro um brinde muito bem vamos lá saúde a todos da boa obrigado saúde agora cortamos até uma próxima